Nesse final de semana nós fomos surpreendidos, fomos procurados pelo PSD através do vereador Rony Lustosa, que é o presidente municipal aqui da capital. O PSD é um partido que tem quatro vereadores e o convite no sentido de poder abrir um debate, uma discussão com os demais partidos, PPS, democratas, no sentido de que a gente possa estar colocando o nosso nome, a apreciação da população de Terezina. Na política, você sabe perfeitamente, Paulo, que é algo dinâmico. A política hoje está de um jeito, a mãe está de outro. Então, nós ficamos de analisar, de pensar, fazer uma discussão interna dentro do PTC para saber a possibilidade da gente sair com essa candidatura de prefeito. O certo é que esses partidos têm em torno de 160 pré-candidatos a vereadores, ou seja, daria consequentemente uma possibilidade muito grande de a gente eleger de seis a sete vereadores. No entanto, é preciso ter cautela, é preciso ter calma, é preciso ouvir a população, é preciso discutir programa de governo, é preciso discutir o relacionamento que nós temos hoje com a prefeitura de Terezina. Enfim, o certo é que nada está descartado. Política, como bem o disse, é como nuvem. Já dizia aí o ex-senador Magalhães Pinto. Se no ano que vem a população entender que o nosso nome é um nome com possibilidade de disputar a eleição, vamos avaliar e quem sabe por que não. Então, vamos lá.